Ei, canta aí a música dançando, aquela, cadê aí? A música dançando, o que cê faz? Cadê aí? Canta aí a música para o pessoal, vai... Vai, olha lá. Ôêêê... Vá lá, vá lá, Furunco, vá lá Furunco. Os dois, Furunco. Vai mais não, namora mais não. Vai, pai, pai. A mulher... A mulher... A mulher... A mulher... A mulher... A mulher... Queimou com ferro... Queimou com ferro... É... 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 Caiu de moto... Acidentou... O cara correu... Eita... Eita... Mas tinha uma galega... Era na moto... É... Tinha uma galega? É... Tinha não? É... Oi... 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 Que hora que esse cara vem? Hã? Que hora que esse cara vem? Eu não sei não... É... Porque... Eu já cheguei... Já chegamos aqui da festa... Do nosso amigo... Do casamento do nosso amigo... Já vai dar nesse tanto... Da noite... Nada dele chegar... Escuta só... Eu durmo logo... Aí eu... Aí eu vou... Vou ter que levantar... Pra abrir porta pra ele... Não... É só abrir o portão... Vou abrir o portão nenhum... Pô... Vai ficar fora... Você vai deixar o menino fora? Vai ficar fora... Porque a pessoa vem pra casa dos outros... Sabe... Que tem horário... Tem que vir... Não adianta... Se você vem pra casa dos outros... Que vai ficar aqui... Tem horário pra vir embora... Aí vai pras festas... Minha prima não fez isso... Só pra deixar claro... Ligue logo... Tá ouvindo? Ligue logo aí... Pra ele... Porque... Vai ficar fora... Tá ouvindo? Tô... Meu filho... É... Vai ficar fora... Vai ficar fora... Comigo vai ser assim agora... Minha prima não... Encrenca não... Encrenca não... Porque minha prima não fez isso... Não... E ele tem que fazer... Mas rapaz... Mas a sua prima tinha o conforto de você ir buscar... Onde ela tivesse... Onde? Na hora que minha prima fez isso... É brincadeira pra um negócio desse... Não... Se enfiar ali... É porque ela não tinha como... O... O... Esse... Esse seu aí... Que eu não sei nem o que é... Tem carro e tudo... Sim... O cara é... O cara é rico... Tem dinheiro... Oxe... Aí vem o cara... Tá demorando... A vir pra... Embora pra casa... Eu tenho que tá aqui... Morte de fome... Ficar... Mandando eu esperar... Eu vou esperar não... Vou esperar não... É... Ó o áudio... Ó o áudio que ele manda... Pra morte de fome... Reparem... Só escute... Prima... Tô aqui na rua ainda... Viu... Vou chegar aí umas três horas da manhã... Quando eu chegar... Eu vou botar aí na porta... Abra... Viu... Se você tiver dormindo... Não manda pra cá abrir... Se ele não... É o dono... É o dono... Reparem... Terminou não... Reparem... Abriu... Derruba a porta... Fique atento... Às três horas eu chegar aí... Trabalhar na polícia... Quer derrubar a porta... Quer derrubar a porta... Ó... Ó... Vou demorar um pouco... Mas eu chego... Uma salva de... Palmas... Três horas da manhã... O cara quer vir... Três horas... Vem não... Na moral... Ô meu Jesus... Morte de fome vai fazer... Eu vou passar isso... Por causa da prima... Por quanto tempo hein... Pai vingança de mulher... E falar a verdade...